De autoria do vereador Carlinhos Polazzo, foi aprovada em primeira votação o projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de artifício em Pato Branco. Com a plenária da casa tomada por apoiadores do projeto e defensores de animais, a lei foi debatida durante toda a tarde. Com certeza um dos projetos de lei que mais suscitou polêmica aqui na sede do Poder Legislativo em Pato Branco. Mas a defesa de veterinários e de integrantes das organizações protetoras de animais convenceu os vereadores. Os males provocados pelos fogos de artifício são muito maiores do que qualquer benefício que eles possam trazer. Inscrita na Tribuna Livre, a veterinária Carine de Oliveira Pacheco fez uma defesa emocionante do projeto, que levou muitas pessoas às lágrimas durante a sessão do Poder Legislativo. A gente não quer acabar com a beleza de nenhuma festa, com a comemoração de nenhuma festa. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo possa festejar junto, porque tem muita gente que não sai de casa no Réveillon, que não sai de casa para comemorar a vitória de um jogo, porque tem que ficar com a sua criança, com o seu animal, que tem pavor de barulho e tem medo de sair de casa e acontecer alguma coisa. Então é hora da gente não ficar refém disso. O projeto avançou na discussão com debates de mais de cinco horas para a votação. Ao final, aprovado com emendas por unanimidade. O projeto de lei 146, primeira discussão e votação recebeu 10 votos favoráveis. O vereador Carlinhos Polazzo explicou que o projeto não proíba a soltura de todos os tipos de fogos, mas alguns em específico, que são os que prejudicam animais e pessoas pelo barulho. O projeto de lei foi aprovado proibindo o manuseio de fogos, a soltura de fogos, tanto em espaço público quanto privado, em qualquer horário do dia, passa a ser proibido em Pato Branco a soltura de fogos sonoros. Ficam fora da lei, ou seja, podem ser soltados fogos de artifício que não sejam sonoros. Por exemplo, aqueles coloridos e outros que têm uma questão sonora de baixa intensidade. O que está se proibindo é só aqueles foguetes barulhentos. Para os defensores do projeto, integrantes de organizações protetoras de animais, Pato Branco sai mais uma vez na frente. Eu acho realmente, assim como grandes centros já estão aprovando e já aprovaram essas leis, a gente quer realmente que as comemorações aconteçam, mas com respeito. E quando as autoridades do município entendem isso e começam a dar o bom exemplo, isso é maravilhoso para todo mundo. A gente sabe que muitas pessoas são contra, mas a partir do momento que se aprova uma lei é porque foi discutido isso com a sociedade. Então, a partir do momento, a gente começa a ver essa evolução e que as pessoas entendam que isso prejudica. A lei seguirá para a segunda votação e depois para a promulgação do prefeito Augustinho Zucchi, que poderá ainda vetar ou aprovar na íntegra ou parcialmente o projeto de lei. Aplausos 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 Aplausos